Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanchis, Almeida, Engenharia e Construção. Somos a Praça da Igreja Matriz, Nossa Senhora Aparecida, e aqui vai acontecer, né, esse mês, o show evangélico. Isso mesmo, festa para todas as igrejas católicas e evangélicas, com show nacional. Tudo isso vai ser montado aqui, nessa praça, a praça de alimentação. Ah, Cleito, e os carrinhos que ficam aqui? Vão ser remanejados para outros locais. Esse evento acontece para todas as igrejas. E para falar melhor sobre esse evento, vamos conversar com o gerente de esporte e cultura do município de Miração do Oeste, Jorge Wilson Molim. Ele vai explicar como vai acontecer e quais serão as atrações que vão acontecer aqui, esse mês. Aqui, ao lado da Praça Prefeito Ataíde Pereira Leite e da Praça Matriz. Bom dia, bom dia a todas as pessoas que assistem o seu canal, né, na Miria do Cretes. Sim, né, nós temos esse evento programado, né, para o dia 26, 27 e 28 de agosto, aqui na Praça Prefeito Ataíde Pereira Leite, ao lado com a igreja, a Praça da Igreja, no qual, no dia 26, nós temos show nacional com a cantora Gabriela Rocha. No sábado, dia 27, nós temos show nacional também com a Sorara Moraes. E no domingo, nós vamos ter a missa, né, a missa vai ser no local do evento. A renovação carismática da igreja católica aqui do centro. E também fechando com o cantor nacional, Frávio Vitor, que seria destinada aí, é lógico que para todas as famílias, para todas as religiões, né, mas quem vai estar ali será a igreja católica nesse dia 28. E aí mais as igrejas, né, que vai estar se apresentando aí antes do show nacional, com seus louvores, né, tanto na sexta-feira, no sábado e no domingo. Bom, ali, você está falando entre as praças, vai ser naquela rua onde ficam os carrinhos de lanche, já foi conversado com eles ou não? Vai ser mesmo no meio da praça Ataíde Pereira Leite? Cretos, nós temos até que fazer uma reunião com o pessoal que faz o lanche ali, né, até porque ali vai ter toda uma logística, vai ter um portal, vai ter palco, praça de alimentação, que será destinado às igrejas, né, então eles que vão estar lá vendendo o salgado, vendendo o lanche e vai ser refrigerante, porque não pode estar vendendo bebida alcoólica no local, né, mas nós vamos arrumar um lugar legal ali, pra que todos os meninos do lanche, de espetinho, ele possa se acomodar e possa ganhar o seu dinheiro também. A praça do prefeito Ataíde Pereira Leite, lá em cima, vai ser os brinquedos, né, o pessoal que tem seus brinquedos na cidade, né, pode procurar a gerência, não vai ter custo, pode procurar a gerência que a gente vai estar arrumando o espaço ali também. Então é bom salientar também aquelas barraquinhas que gosta de vender aí, os seus coquetéis com álcool, não vai ter, né, Bolinho? O espaço vai ser destinado ali só para as igrejas, só para as igrejas. Então, já me procuraram, aquelas pessoas que são acostumadas a montar essas barracas, não, nós vamos destinar às igrejas, até uma forma da gente ajudar, né, tem igreja que está construindo, tem igreja que tem que fazer isso, então vamos destinar a ele, porque aí a responsabilidade, uma igreja não vai lá vender bebida alcoólica, então fica mais fácil. Já a festa, né, voltando a lembrar que dia 9, 10 e 11 de setembro, nós temos a festa, a Mostra Cultural, que é a que nós adiamos, lá no campo da Rua 5, no Cidade de Tamandaré, aí sim, aqueles barraqueiros, aquelas pessoas que são acostumadas a colocar essa praça de alimentação, vai estar com o espaço lá, nós temos 10 pontos para oferecer para eles lá. Bolinho, algo mais informar a sociedade de Miração do Oeste e toda a nossa região? Cris, só agradecer você por mais uma vez estar dando a cobertura do nosso evento, agradecer o nosso prefeito que está enganjado e empenhado para trazer esse evento para nós aí, ao governo do estado e todas as pessoas aí que estão envolvidas, a nossa equipe dentro da gerência de Cultura Esporte e Lazer.